No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, uma bomba que surgiu hoje, o Grêmio pode voltar a jogar no Olímpico Monumental. Exatamente isso, vamos falar agora o que está acontecendo e como que surgiu essa informação. Vamos lá, vamos do início, vamos da introdução dessa informação. Que vem lá da gaúcha ZH, essa informação que foi apurada, que é o que? O Grêmio quer a gestão da arena para melhorar a experiência com o torcedor gremista. Só que isso só vai ser permitido lá em 2032. Mas como assim? A gestão da arena para melhorar a experiência? Hoje, a gente vê, principalmente nos valores dos ingressos, preços absurdos para jogos de gauchão. E não é problema só do Grêmio isso. Não é o Grêmio que está colocando esses valores porque quer cobrar mais caro. Não, é um problema do Grêmio com a arena. Porque o Grêmio tem que repassar um valor para a arena. É tudo dividido, é tudo gerenciado. Quando termina o jogo, não dá meia hora, tu tem que sair do estádio. O pessoal lá da arena começa a te correr da arena. Parece que tu é torcedor rival, adversário. Parece que aquele estádio não é teu. Não é do torcedor. Então o Grêmio quer melhorar isso. Quer fazer com que a arena seja... Realmente tem aquela... 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 Aquela identificação. Como se fosse uma segunda casa. Assim como era o Olímpico, o velho casarão. Então é isso que o Grêmio deseja. Dar para o torcedor. Uma experiência. E obviamente não vamos ser também tão ingênuos. Para pensar que eles estão pensando apenas no torcedor. É óbvio que não é só no torcedor. Também pensam no Grêmio, na instituição Grêmio. Em cada funcionário que trabalha por lá também. Por conta realmente de estar com o controle total sobre o estádio. De ter como gerenciar toda a parte burocrática e financeira. E o Grêmio quer agilizar isso. Porque só em 2032 é muito tempo ainda. O Grêmio queria agilizar. Quer antecipar. Só que... Para assumir a gestão antes. O Grêmio precisa entregar a área do Olímpico. Para as empresas Caragones e OAS26. O problema... É que o Grêmio considera que essas empresas não estão cumprindo o contrato. E é isso que está gerando o impasse. Aí temos algumas possíveis soluções para esse caso. Primeiro, que é buscar um investidor para recuperar o Olímpico. Reformar ele, levantar novamente o Olímpico. Outra solução, uma outra opção para solucionar esse problema. Seria construir um novo estádio na área do Olímpico. Na área do antigo estádio do Grêmio. Demolir aquilo ali e construir um novo na mesma área. O Grêmio, ele se preocupa também aí com a desvalorização do terreno. Caso a Prefeitura reduza aí os índices construtivos. Então, o Grêmio não pode esperar muito tempo. É por isso que o Grêmio quer apressar. Porque conforme vai passando o tempo, vai desvalorizando o terreno. Vai desvalorizando a área. Então, o Grêmio busca apoio para ver o que vai ser feito. se tem que reestruturar ali naquela área o Olímpico ou tem que resolver com as empresas que hoje têm a gestão da arena para que se resolvam a questão do contrato, né? Para o Grêmio entregar o Olímpico e ter a gestão da arena em suas mãos. Isso está muito complexo, está muito difícil essa negociação. E é por isso que a ideia do Grêmio ter o Olímpico nas suas mãos novamente para utilizar, não somente como posse, mas para utilizar o estádio, virou realidade. Tem pessoas que estão falando que pode ser um blefe do Grêmio se desfazer da arena e deixar lá as empresas OAS e a Caragones lá com uma bomba, digamos assim, né? O que eles vão fazer com a arena? E o Grêmio falar, não, beleza, fica aí que eu fico com o meu estádio Olímpico, então. E está tudo certo. Porque como é que eles vão fazer para girar dinheiro sem o Grêmio por lá? Entenderam a jogada? Então, por isso que tem também o lance de pode ser um blefe para a arena, para as empresas que hoje têm a gestão da arena agilizarem, fazerem o cumprimento do contrato e conseguirem aí passar a gestão para o Grêmio e o Grêmio passar o Olímpico para eles, enfim. Mas é uma situação complicada e complexa. Vamos lá para mais uma informação. Os investimentos no Olímpico. O Grêmio investe todo ano um milhão e meio em segurança e limpeza no local. Então não está abandonado, como falam. Não está largado as traças. Eles só não estão fazendo manutenção, né? num lugar que não está tendo nada. Mas limpeza e segurança tem. E o Grêmio paga um milhão e meio por ano. É feito também vistorias periódicas para eliminar também o foco de Dengue. Então não está largada as traças, como falam. Aí também temos a informação sobre um novo investidor na Arena. Um grupo comprou a dívida da OAS pela construção da Arena por 40 milhões de reais. O Banrisul, que é outro credor, não entrou na negociação e ainda tem 75,46 milhões de reais para receber. Ou seja, concluindo toda essa história, o futuro do Grêmio na Arena é incerto. É incerto. Não tem como saber o que vai acontecer. A volta para o Olímpico, que antes parecia impossível, agora é uma possibilidade real. Mas e aí? O que tu, torcedor gremista, tem a dizer sobre isso? Acha que seria bom o Grêmio voltar para o Olímpico? Gostariam que isso acontecesse? Quero muito saber aí a tua opinião. Deixe o teu comentário aqui embaixo. Deixe o likezão no vídeo. Porque eu quero saber o que a torcida está pensando. E eu vou deixar uma enquete também aqui na aba Comunidade para vocês votarem lá. Se o Grêmio deve ou não voltar para o Olímpico Monumental. Beleza? Curizada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Falou. E fui.